salve salve galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal bom galera hoje eu resolvi fazer uns pesos de academia para mim começar a fazer academia aqui em casa e resolvi fazer uns pesos para mim a mesa citando aqui em casa e resolvi gravar um vídeo fazendo isso para vocês verem posicionar a câmera ali e vou mostrar para vocês no final mostra o resultado beleza acompanha aí antes de esquecer se inscrever no meu canal ative o sininho de notificação compartilha para ajudar nós aí beleza bom agora a massa está preparada agora vou botar na lata aqui e aí 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 galera, beleza? Voltando aqui pra mostrar como é que ficou o resultado dos pesos que eu fiz. Esse aqui foi o que eu fiz ontem. Esse aqui eu já tinha feito já faz um dia. E o resultado foi esse aqui. Vou virar a câmera aqui. Prontinho galera, esse aqui foi o que o meu tio e eu. E isso aí foi o resultado. Então, tem a agradecer e aproveita e já se inscreve assim. Sem nenhuma notificação aí. Compartilha pra ajudar mais, beleza? Falou!